Todo mundo aqui ó, sem nada, sem colchão, sem comida, sem absolutamente nada. Aqui gente ó, já cheguei em Jiquiriçá, meus vizinhos tudo, a gente tudo sem nada, virou tudo destroço, 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 não tem nada. A casa ali ó, minha casa, destruída, que a vizinhança aqui ó, ninguém tem nada. Não, não resta mais nada da gente, absolutamente nada, 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 Deus, nada, nada, nada. Jesus, 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 ali a casa de Sandra caiu, nossa. Tua casa assim.